Chegou o tubarão, o predado dos paredões Volta o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado é? Assim ó, assim ó Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, foda no escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Atualiza o teu pendrive Alô paredão, eu quero festa, paredinho do guardinha Vou lá pra dançar no peção, encosta pra gadinha Tamo junto Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, foda no escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Chegou o tubarão, o predador dos paredões E não da produtora dos FB com produções Explodiu, hein? E, ha, 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 ha Tchau, tchau. Tchau, tchau.